Tanto que eu vim aqui no meu quarto pra te mostrar, ó Não, sua piranha Ó o pau quebrado, tá aí, tá porra Bruxinha 3 Eu f*** blinders Fricaculista, f*** Meu pai ligou a internet Acho que a Yasmin tá meio sofrendo ali Ah, deixa eu notar meu zap Oi Yasmin, tá faltando internet aí, mano Tira a Rachel aí pra nossa casa A Rachel caiu? Eu não caio Pra variar Vou me matar, vou me matar Vai véi, tá complicada aí hein Yasmin Tipo assim, eu falo, né Não, não vai entrar Porque hoje é um negócio mais secretinho e tal Aí a primeira coisa que perguntam é Posso entrar? Charmon Eu acredito que você não tem o QI negativo a esse ponto, sabe Tá pra tomar no cu Tá bom, mano Eu tô me escondendo atrás do Newton, calma Será que eu confesso? Eu escondi atrás do Newton também Uai, que que é isso? Virou festa aqui? Pera aí Não, tá mais no seu cu Para véi Escondi, escondi O que é isso? Na hora que eu consegui, véi O que é isso? Ahn? Você tá vendo essa máscara aqui? Ahn? Não é a única coisa pontuda que você vai achar É verdade, aqui tem a agulha mesmo aqui em casa Tem as agulhas boas É verdade, mano Agulha de costura né Não, é boa de furar a artéria pra sangrar em 5 minutos Dá aquela morte rápida só Tô mutado Tô mutado, eu acho Ok, eu sou chromate Vamos lá, gente Eu já tô suspeitando o Arthur É o Arthur, é o Arthur Eu não vou ficar perto do Arthur Tipo, nem um pouco Eu tenho que ir pra elétrica O brilho da minha TV tá muito baixo Eu vou esconder aqui Será que ele entrou sem me ver? Ah, Yasin tava lá também Eu acho que eu tô muito fodido com o Arthur aqui Eu acho que é o Arthur Porque essa task aqui não subiu a barrinha dele Ai, fudeu Não quero o Arthur atrás de mim não Ó, o Samana tá aqui ok Tá massa Mas eu acho que é o Arthur, galera Aquele modelinho Aquele modelinho O chat Ah tá, o chat tá mais Vou ficar olhando se jogar que é melhor Bota fé A Rachel começou bem, né Tá a FK ali, pá Vou fazer essa missãozinha aqui Ok, onde tava o corpo da Morgana? Não tenho nada pra falar Fica mutado É o que? Alguém tá melhor Eu também acho que é o verde Ele tava na sala de segurança trancada Eu acho que é o Arthur ou o Newton Eu sei que a... O Newton e a Amanda, eles estavam na admin Aí o Arthur tava na sala de segurança trancada Cara, eu... Ele achou que eu fui pro MagPay perto da vente Nossa, galera É o Arthur É... Com certeza é o Arthur Por quê? Eu... Vou falar A Rachel tá FK na cafeteria A Amanda, eu vi ela fazendo task A Yasmin, se eu não me engano Pouco tempo atrás ela poderia ter me matado e não me matou Isso nos leva 95% de chance do seu Arthur Ah, Arthur... Isso nos leva... Ah, fora que... Fora que... Você não completou uma taskzinha Numa hora ali Então eu acho que realmente é você É que eu tô largado, velho É que eu tô largado Eu vou botar no Arthur, galera O Largado foi eu, Arthur Mano, eu tô muito largado A Rachel, mano, a Rachel tá FK, velho A Rachel espera começar pra sair, tá ligado? Eu acho que seria bom a gente abrir pra galera mesmo Ou então eu mando o código pra galera ali na live e eles entram Manda lá no Discord do seu canal, mano É, pode ser Oi Nunca mais eu vou passar o cartão pro seu, né? Eu também, eu não faço isso mais não Tem uns dois dias já Eu não... Eu não passo cartão com a galera perto não, velho Eu não sei se é juro, mas eu botei pra ir pra... E eu desci, tá ligado? Eu desci com um corado na parede, assim Mas eu tô falando, tô tudo torto, velho Tô tudo torto Aí, finalmente Eu acho que é a Rachel Eu também Ela paradinha o jogo inteiro e um corpo apareceu É a Rachel A partida mais rápida do mundo, galera A partida mais rápida do mundo A mais rápida foi quando eu... Deu aquela sabontagem no A2 e você matou a galera no meio que tudo Que boneco que é esse seu filho? É, são nossos dois filhos Você não se lembra dos nossos filhos mais, Amanda? É isso? Quê? É, o quê? Você me deixa com dois filhos pra criar? E agora tá pagando de Nelsa Não vai pagar nem pensão também Você é macho, vai subir Tem comida, cuidar deles, levar na escola Enquanto eu vou pro parque fazer meus exercícios Então tá suave, vai lá então Eu cuido das crianças aqui As crianças não vai nem saber quem era a senhora Newton Tchau Tchau